Galera palmeirense, novo parceiro do canal, a construtora CPF Pai e Filhos. Eles são aí de Jacareí, interior de São Paulo. Reformas em geral de qualidade e segurança. Eu recomendo para vocês. Aqui no primeiro link do comentário fixado, vai estar o link do Instagram deles. E vá lá, tá vendo essas fotos aí na tela? Vá lá no Instagram da CPF aí e sigam eles e confiram o belíssimo trabalho dessa grande construtora CPF Pai e Filhos. Eu recomendo para você, novo parceiro do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima quarta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal, comente aí bastante e vire apoiador do canal. No dia de ontem, o amigo aí Francisco José Rodrigues apoiou com dez reais e terá um nome na lista para a lista do sorteio para concorrer uma camisa oficial no final deste mês, lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Cadê a galera? A galera não está apoiando o canal Verdão Campeão. Então, quem puder de coração apoiar nesta quarta-feira, dia de Verdão, dia de decisão. Quem puder virar apoiador, ajudar o seu amigo que está precisando muito do apoio de vocês neste momento complicado. Então, quem virar apoiador vai estar me ajudando bastante nesta quarta-feira, meus amigos palmeirense. Então, acredite, faça igual a amiga Kátia, que ganhou a camisa e você pode ser o ganhador do mês que vem, meus amigos palmeirense. Então, vamos que vamos, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, para tudo, porque chegou o grande dia. Agora podemos falar, chegou o grande dia tão esperado. Quanto tempo que o Palmeiras não jogava Libertadores da América, hein? Quanto tempo a gente ficou falando desse jogo de hoje à noite, às 21h30. Botafogo e Palmeiras, a primeira decisão das oitavas de finais da Libertadores da América. Então, vamos acreditar, vamos apoiar, vamos acreditar que o Palmeiras vai fazer, sim, hoje, uma grande partida. Jogar com muita vontade, com muita inteligência, com muita raça. dividir todas as bolas, deixar a última gota de suor dentro de campo hoje e conseguir aí um bom resultado, uma vitória. Volto a falar, por que não acreditar que podemos sair hoje lá do Newton Santos com uma vitória? Por que não pode acontecer isso? Eu acredito muito, mas se vier um empate, também é um bom resultado, meus amigos palmeirense. E temos grande notícia, temos um baita reforço para a decisão de hoje, meus amigos palmeirense. Vamos lá, vai jogar e vai fazer gol. Diz empresário de jogador do Palmeiras sobre duelo aí contra o Botafogo. Nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, o Palmeiras enfrenta o Botafogo no estádio Newton Santos. Pela partida de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Dessa forma, uma das grandes dúvidas do lado do Palmeiras é se o jovem Estevão vai estar disponível para o duelo. E vai sim, meus amigos palmeirense. Para quem não sabe, a cria da academia está se recuperando de uma lesão. Mas treinou normalmente nos últimos dias, dando o indício de que poderá atuar. Além disso, de acordo aí com o jornalista Vene Casagrande, jornalista do SBT, André Cury, empresário do Camisa 41, garantiu a participação da joia no duelo. Ele, inclusive, apostou em um gol do atacante. Ele falou o seguinte, vai jogar contra o Botafogo pela Libertadores e ainda vai fazer gol. Pode me cobrar, disse o empresário André Cury. Que Deus lhe ouça, que Deus abençoe aí essa palavra do André Cury. Que o garoto possa fazer gols, meus amigos palmeirense, ajudar o Palmeiras na classificação. De qualquer forma, resta saber se Estevão entrará como titular ou vindo do banco de reserva. Assim, caso o Abel Ferreira opte por começar com a cria da academia, é provável que Rony perca a vaga no time titular. Por fim, vale lembrar que a partida de volta das oitavas de finais da Libertadores, contra a equipe carioca, está marcada para quarta-feira da semana que vem, às 21h30 também, no Allianz Parque, meus amigos palmeirense. Então, olhe bem, o Estevão volta, é um baita reforço, é um grande atacante, era o cara que, quando o Palmeiras estava numa sequência muito boa de vitórias, Palmeiras engatou aí cinco, seis vitórias, quem estava sendo destaque, quem estava sendo o protagonista, era o garoto Estevão, meus amigos palmeirense. Infelizmente, aconteceu aí essas duas lesões seguidas, né? E quando ele voltou ali contra o jogo, contra o Vitória, se lesionou novamente no mesmo tornozelo, e quebrou aí esse momento ruim, foi mais pela perca do garoto Estevão, que o Palmeiras veio passando, aí o Palmeiras perdeu muito no Campeonato Brasileiro, sentimos muito a falta dele nos confrontos contra a Mulambada, eu não tenho dúvida que, olhe bem, naquele jogo lá que o Palmeiras perdeu para o Botafogo, onde aconteceu a lesão do jogador, se não tivesse acontecido nada com o garoto Estevão, e ele continuasse mantendo aquele ritmo, aquela bola que ele estava jogando, eu não tenho dúvida que hoje o Palmeiras poderia estar classificado na Copa do Brasil, poderia até estar na liderança do Campeonato Brasileiro, ou então está com a pontuação bem melhor, hoje estamos com 38 pontos, o Palmeiras poderia estar ali com 43 também, junto ali com o Botafogo, ou até mais, se nada tivesse acontecido isso com Estevão, meus amigos palmeirenses, infelizmente aconteceu, são coisas que acontecem no futebol, a gente não tem o que falar, é torcer e acreditar que o moleque vai arrebentar, está voltando, a gente também não vai, é lógico que a gente vai querer que ele arrebente na partida, que ele faça suas jogadas, que ele dê assistência, que ele faça gols, mas também, se ele fizer uma partida razoável, a gente vai entender, porque o garoto está voltando de lesão, mas tem o jogo da volta, mas acredito muito, que ele começando como titular, ou entrando no segundo tempo, ele vai ser muito útil, e vai dar muita agilidade a esse ataque do Palmeiras, porque o garoto Estevão é diferenciado, o garoto Estevão tem suas jogadas individuais, tem um passe ali que ele arruma, um passe ali não sei de onde, porque o moleque tem estrela, tem habilidade, tem categoria, tem talento pra caramba, tem visão de jogo, parte para um contra um, quebra linhas, e esse garoto faz total diferença, nesse ataque do Palmeiras, e a provável escalação do Palmeiras, poderá ser, o Everton, Vitor Reis, Gustavo Gomes, e Murilo, Marco Rocha, o Giaia, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Veiga, Caio Paulista, Flaco Lopes, e Rony, ou Estevão, meus amigos palmeirense, então, fica a dúvida, se ele vai com Marco Rocha, ou com Giaia, eu deixaria o Giaia, para mim, o Giaia, tomou conta, dessa lateral, aí direita, o Marco Rocha, hoje, para mim, é a terceira opção, Giaia jogou bem, contra o Flamengo, nos jogos que ele entrou, ele entrou bem, vem ganhando, mais experiência, vem se adaptando, ao esquema do Abel Ferreira, vem ganhando, em trozamento, com os nossos jogadores, e para mim, eu entraria com Giaia, o Mike, também não pode jogar, né, então, eu acho que não tem nenhuma dúvida, entre Marco Rocha, e Agostinho Giaia, é Agostinho Giaia, sem dúvida nenhuma, mas coloca aí, a sua opinião, e você, será que o Palmeiras, está com medo? Será que o Palmeiras, está com o pé atrás, em relação ao Estevam? Será que o Abel, vai colocar o garoto, só no segundo tempo, com medo, que aconteça aí, alguma lesão, porque, lembra que a lesão, foi justamente, a primeira, justamente, contra o Botafogo, no Newton Santos, meus amigos, o Palmeiras, então, será que há um trauma, um medo ali, do próprio jogador? Será que, o Abel, vai poupar ali, ele no primeiro tempo, e vai colocar no segundo tempo, ou ele vai, já, de titular, meus amigos, o Palmeiras, ou, o time seria esse, sem o Estevam? Flaco Lopes, Veiga, Flaco Lopes, e Rony, e aí, qual é, a sua escalação, meus amigos, palmeirense aí, caso, o Estevam, não, jogue aí, no primeiro tempo, não comece, como titular, meus amigos, palmeirense, um Lázaro, um Lázaro ali, no lugar do Estevam, o Felipe Anderson, Dudu, também não vai jogar, a gente sabe, que ele vai, ganhar ali, vamos fazer um preparo, ali, de recondicionamento, físico ao Dudu, ele está precisando mesmo, para voltar, sua boa, boa forma física, e poder voltar a jogar, o seu bom futebol, mas, e aí, Estevam como titular, ou Estevam, entrando no segundo tempo, para manter, uma cautela ali, no jogador, para, prevenir o jogador ali, para garantir, que ele jogue, o segundo jogo, ou, vai com tudo, se Deus quiser, não vai acontecer, nada com o garoto, o garoto vai jogar, os 90 minutos, vai jogar, muita bola, e não vai acontecer, nada com ele, se Deus quiser, meus amigos palmeirense, coloca aí, a sua opinião, então agora, vamos ouvir, a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez, aqui, no canal, e o primeiro áudio, de hoje, é o grande amigo, Sandrinho, um grande Sandrinho, apareceu, meu amigo palmeirense, vamos ouvir, bom dia gente, aqui é o Sandrinho Palmeirense, Tijuara, Mato Grosso, capitão do garoto, hoje o nosso primeiro, vai jogar, e hoje, com certeza, se o Palmeira entrar, dividindo cada bola, como se fosse uma final, igual fez com o Flamengo, esses dois últimos jogos, com certeza, o Palmeira tem a chance, de sair lá, com a vitória, ou com o empate, entendeu, se o Palmeira entrar com o garra, que nem jogou contra o Flamengo, esses dois últimos jogos, com certeza, o Palmeira tem a chance, de passar pelo Botafogo, entendeu, é só basta o Palmeira entrar com vontade, com o garra, como se fosse o último jogo da vida dele, e isso, é tudo que o Palmeira tem que fazer, agora, se entrar, que nem jogou contra o Flamengo, aí pode parar, pode parar, porque aí o Palmeira, não fez nada, entrou com medo, entendeu, e hoje vai ser jogo de uma dividida, dividida, muito forte, entendeu, com o Botafogo, ele divide bola muito forte, entendeu, e tá certo, dividir forte mesmo, e o Palmeira tem que dividir igual também, entendeu, jogar pra cima, não ficar com medo do Botafogo, entendeu, não perder o santo de gol, isso aí já, eu não vou mandar abraço hoje, que o vídeo vai ficar muito grande, mas hoje eu acho que o Palmeira vai ganhar de 3x1, ou 2x1, ou 1x0, 1x3 para trás, e se empatar, tomara, esse daí já, um abraço, eu fico com Deus, e se Deus quiser, a vitória do nosso Palmeira. Valeu meu amigo Sandrinho, grande abraço pra você, meu amigo palmeirense, e olhe bem meu amigo Sandrinho, eu quero acreditar, que o Palmeiras aprendeu, depois daquele jogo lá, contra o Flamengo, no Maracanã, no primeiro jogo aí, das quatro, das oitavas de finais da Copa do Brasil, que eles não vão repetir, aquela forma covarde, que o Palmeiras jogou, porque aí, dá de bandeja, a classificação, para o Botafogo, meus amigos palmeirense, porque o Palmeiras tem que iniciar, no primeiro jogo, bem também, não é toda vez iniciar mal, e depois ter que se virar, aqui no Allianz Parque, pedir o apoio da torcida, sempre para ser o time da virada, eu sei que a gente é o time da virada, mas a gente perdeu, esse gostinho da virada, alguns jogos, a gente tem que voltar a ser, aquele time da virada, aquele time que, estava, ganhando de todo mundo aí, e voltar a jogar, aquele futebol, mas também, o Palmeiras, pode facilitar, a classificação do Palmeiras, né, fazer uma grande partida, hoje, lá fora de casa, e vir com empate, vir com, uma vitória, por que não? Então, eu espero de verdade, meu amigo Sandrinho, que eles não vão repetir, aquela partida, vergonhosa, contra o Flamengo, lá no Maracanã, e é como você falou, entrar com muita inteligência, sabedoria, na hora de, atacar o Botafogo, nos contra-ataques também, com muita vontade, com muita raça, dividindo todas as bolas, é assim, que a gente vai conseguir aí, um bom resultado, nessa primeira decisão, meu amigo Sandrinho, vamos lá para o próximo áudio, é o amigo José Nilton, grande José Nilton, vamos ouvir. Oi, já que é José Nilton, aqui da Bahia, para falar do nosso verdade, amanhã é de Libertadores, né, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras, melhorou mais, né, os jogos que vinha, foi muito mal, mas, jogou, domingo contra o Flamengo, jogou, um jogo igual para igual, né, o Flamengo saiu grande, o Palmeiras foi lá, e foi ver o empate, poder, ser averiado, nós teve aquele joelho ladrão, que anulou aquele gol do Faculop, que é, saiu, um a um, e o primeiro jogo, só perdendo a Copa do Brasil, porque o Palmeiras, o primeiro jogo, parece que era jogando, que não tem de série, deu os caras com medo, se joga, que nem jogaram no Maracanã, e o jogo de volta, lá no, da Copa do Brasil, o Palmeiras, talvez, ou tenha empateado, para as penalidades, ou se não, nós temos passado, mas jogou com muito medo, mas, amanhã é de Libertadores, tem que jogar focado, que é para nós sair com o resultado, com o empate, até bem, é isso aí, é para nós, Deus quiser ganhar Libertadores, tem um brasileirão, e é isso aí, quem tem mais, tem 12, e quem não tem, corra atrás, e avante palestra, manda um abraço, para minha amiga Marina, e para todos os palmeirenses, inscritos no seu canal, e valeu, e avante palestra, avante palestra, meu amigo José Nilton, grande abraço para você, muito obrigado, pelo seu áudio, meu amigo palmeirense, é isso aí, meu amigo José Nilton, vamos que vamos, fazer uma grande partida, hoje, porque, olha bem, essa classificação, para o, é do Palmeiras, para as quartas de finais, da Libertadores da América, meu amigo José Nilton, dará muita tranquilidade, muita paz, para o elenco do Palmeiras, para a torcida do Palmeiras, e também, para a sequência do Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, então, tem que jogar muita bola, tem que focar, do começo até o final, para a gente conseguir, essa classificação, porque eu não quero, nem imaginar, uma eliminação aí, tão precoce, porque, faz tempo, com a Bel Ferreira, o Palmeiras, nunca foi eliminado, em umas oitavas de finais, com a Bel Ferreira, foi, dois títulos, consecutivos, e duas finais, duas semifinais, consecutivas, então, isso, pelo amor de Deus, não pode acontecer, de forma alguma, meus amigos palmeirense, a gente ficaria, só no Campeonato Brasileiro, tendo chance, sim, de conquistar o título, mas, seria, horroroso, seria, uma, uma eliminação aí, que, a gente iria sentir, muito, meus amigos palmeirense, então, eu não conto aí, temos que, passar, esse jogo aí, contra o Botafogo, para ganhar essa paz, essa tranquilidade, para o restante, da temporada, meus amigos palmeirense, é um grande adversário, sim, o Botafogo, vem evoluindo, vem crescendo aí, nos últimos tempos, mas, é o Palmeiras, e o Palmeiras, tem que se impor, tem que se impor, contra o Botafogo, e mostrar, a eles, quem é, o tricampeão, da Libertadores, e o maior campeão brasileiro, sabemos, que jogo é jogo, cada jogo, tem sua história, temos sim, que tomar cuidado, com o Botafogo, mas, eles também, tem que tomar, bastante cuidado, com o nosso, grandioso, Palmeiras, meu amigo José Hilton, avante palestra, tamo junto, e é nóis, vamos lá, para o próximo áudio, é o grande amigo, Vanderlei Inácio, de Porto Ferreira, interior de São Paulo, vamos ouvir, bom dia, Jean, é o Vanderlei, da cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo, Jean, estou bem animado, com o jogo, apesar que vai ser no Rio de Janeiro, de preferência, trazer um resultado melhor, mas se, é, o jogo demonstrar, alguma dificuldade, por ser na casa do adversário, alguma coisa, e trazer um empate de Laje, é um grande resultado, mas eu creio, o Palmeiras vai trazer um resultado, quem sabe, até um pouco melhor, né, quero mandar um abraço, para Juliana Vidal, sua esposa, para você, meu grande amigo Jean, valeu, amigão, para o Valter Jubileu, de Bauru, Curitiba, José Massa, de Uberlândia, Sandrinho, de Mato Grosso, também quero mandar um abraço, para o Sebastião Ferreira, de Maringá, também mandar um abraço, para o, o Suda, grande Suda, grande Gabriel, nunca mais mandou áudio, avante palestra, avante palestra, meu amigo, Vanderlei aí, mandou um abraço, para todo mundo aí, grande Suda, grande, grande, grande Gabriel, da Barra Funda São Paulo, nunca mais mandou áudio, meu amigo Gabriel, manda o seu áudio aí, meu amigo palmeirense, para toda a galera aí, você lembrou de todo mundo aí, tamo junto, e é nóis, e é isso aí, meu amigo Vanderlei, se não conseguir a vitória, o empate hoje, será espetacular, meus amigos palmeirense, é assim que a gente, tem que pensar, não com pensamento, de derrotado, achar que o Palmeiras, vai voltar de lá, com uma derrota, pode acontecer, pode, é futebol, vamos jogar contra um, grande adversário, mas é pensar positivo, no mínimo, uma derrota, uma derrota não, opa, perdão, no mínimo, um empate, pelo amor de Deus, Jean, lava essa boca, Jean, que besteira, acabei de falar, e no mínimo, um empate, meus amigos palmeirense, na noite de hoje, lá no Newton Santos, meus amigos palmeirense, é assim que a gente, tem que acreditar, torcedor, meus amigos palmeirense, então, vamos lá para o próximo e último, e hoje, é o grande amigo Caetano, grande Caetano, vamos ouvir, Oi, Jean, boa noite, faz perdão, Jean, a previsão dessa, cartola aí, jogando, Jean, ela acertou, semana passada, talvez ela vai acertar amanhã, é nóis, vai para alguém, um abraço para você, para a dona, do Jean Vital, tá, vai perdão. Valeu, meu amigo Caetano, um grande abraço para você, eu não assisti, o vídeo que você mandou para mim, mas, se na previsão que ela fez, ela colocou, vitória do Palmeiras, tomara que ela acerte aí, tomara que ela acerte, que a gente possa aí ganhar, mesmo essa partida de hoje, será muito importante, para a classificação do nosso verdão, meu amigo Caetano aí, vamos que vamos, respeito cada um, religião de cada um aí, quem acredita ou não, mas, se ela falou, que o Palmeiras, vai ganhar a partida de hoje, que Deus abençoe aí, essa previsão, que ela possa estar, correta, e a gente ganhar a partida de hoje, meu amigo Caetano, um grande abraço, tamo junto, e é nóis, então, temos o encontro marcado, hoje não tem desculpa, hein, hoje não tem desculpa, para não acompanhar, para não assistir, hoje vai passar na TV aberta, na Globo, na TV aberta, eu sei que a Globo aí, é anti, Palmeiras, por que não voltar, para o SBT, hein, as duas, transmissões, que foi feita, pelo SBT, quem ganhou, foi o nosso, grandioso Palmeiras, então, bem que poderia voltar, para o SBT, mas é na Globo, então, não tem desculpa, todo mundo, tem que torcer, e apoiar, Jean, vou trabalhar amanhã cedo, faço esse esforço, pelo nosso Palmeiras, ah, Jean, eu aqui em casa, não faz diferença nenhuma não, faz, meu amigo, você acreditando, tendo fé, passando sua energia positiva, faz sim, toda a diferença, meus amigos palmeirense, todos os palmeirense, junto hoje, às 21h30, até o final da partida, torcendo lá, acreditando, tendo fé, que o Palmeiras, vai jogar muita bola hoje, e vai conseguir uma vitória, ou no mínimo, um empate, meus amigos palmeirense, então, vamos torcer, e acreditar, meus amigos palmeirense, deixa aí o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal, e quem puder, ajudar, apoiar o canal, Verdão Campeão, estou precisando muito, do seu apoio, meus amigos palmeirense, o Pix está aí na tela, tamo junto, e é nóis, e avante, palestra!